Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te agindo com as falas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigo Só abraço e aperto de mão Finalizo nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não te peço pra gritar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Prova o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te agindo com as falas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigo Só abraço e aperto de mão Finalizo nosso caso Entre nós tudo acabado Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não te peço pra brigar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana A gente só se engana Faz promessas de cama Prova o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração